olá galera aham olá galera seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal e hoje eu vou mostrar eu jogando meus jogos não todos eles alguns o roblox e o free fire e os outros jogos não vai dar hoje mas uma metade vai dar eu acho então vamos começar a jogar com vocês então a gente vai jogar agora eu já volto gente a hora de fazer vídeo daí gente eu acho que aqui né que eu vou dar para o pai ai meu Deus Deus gente vamos deixar aqui para o papai e eu deixo para mamãe e é dois agora então papai vai ficar na verdade eles não vão ficar aqui embaixo eles vão ir para aqui em cima e para o terceiro não dá para ver aqui então a gente vai vir aqui o pai vai ficar esperando aqui a médica vai ver que eu já olhei o tiro daqui ainda bem vó tadinho eu também vou a gente me botava tá aí agora eu acho que eu nunca joguei esse jogo gente tá aprendendo quando a gente aqui tá aprendendo aqui ó gente aqui ó isso aqui é legal para vocês verem o que não não é muito legal esse daqui é do centro agora tá me alacenando gente eu não sei que que é sapatinho aqui gente esse vídeo vai ficar muito grande também minha vó precisa dormir então eu não vou conseguir terminar esse jogo hoje eu termino amanhã tá tchau